O Farmacêutico na Praça, evento realizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, além de disponibilizar serviços de saúde à população e reforçar que ela deve buscar o apoio do profissional de farmácia, objetivou também a conscientização do público sobre os problemas causados pela diabetes e hipertensão. São doenças crônicas com altíssimo índice de mortalidade no país. Nessa edição, na capital gaúcha, no domingo, dia 1º de outubro, aconteceram centenas de atendimentos à população. Fernanda Apel esteve no evento. Música O consumidor RS presente aqui, semana do Farmacêutico, ao meu lado, o presidente do Conselho, Maurício Schillernin. Maurício, que alegria, mais uma reunião. Todos os anos a gente faz pressão, médicos, serviços, uma infinidade. 58º farmacêutico na Praça, o 6º em Porto Alegre. São serviços que a comunidade gaúcha, os farmacêuticos gaúchos, prestam há bastante tempo para a população de Porto Alegre e várias cidades do interior. Serviços como verificação da glicose sanguínea, pressão arterial, descarte de medicamentos vencidos, verificação da farmacoterapia, acompanhar aqueles medicamentos que as pessoas estão usando, ver se elas estão fazendo uso direitinho, se não está tendo nenhum problema da interação medicamentosa ou interação com o alimento importante ou com outro medicamento que a pessoa esteja tomando, além de auxiliar informações e orientações sobre saúde. E o consumidor realmente tem muita dúvida em relação ao descarte. Como funciona o papel do farmacêutico e o conselho sempre preocupado em orientar essas pessoas? Antes de dizer mais nada, é importante que a população saiba que o farmacêutico, em qualquer local onde ocorre dispensação de medicamentos e outros serviços, é um direito do consumidor. É um direito que ela seja orientada por um profissional que foi treinado para isso, que tem qualificação para desenvolver esses serviços. E é um direito também que a farmácia onde ela comprou aquele medicamento faça o correto retorno desses medicamentos que venceram, que apresentaram algum problema, para dar um correto descarte nesse produto. Então a população deve buscar farmácias que realizam esse serviço de descarte correto de medicamentos. Falando agora um pouquinho de ações do conselho, eu fiquei sabendo que vai ter inclusive em âmbito internacional. Exatamente. Então nós vamos finalizar essa gestão de 2016-2017 com um evento em Santana do Livramento em Rivera, em associação com os farmacêuticos latino-ibero-americanos, mais especificamente com nossos colegas uruguaios. Isso já está sendo montado, já está em fase final de montagem, trazendo então o nosso Conselho Federal de Farmácia, a presidência da Confederação Latino-Americana de Farmacêuticos, e realizando serviços comunitários para a população do Brasil e do Uruguai. Já que nas cidades fronteiriças é comum que os nossos pacientes busquem serviços no país vizinho e assim como os países vizinhos buscando os nossos serviços. Parabéns, presidente, por toda essa ação, pela preocupação e esse serviço fora de série prestado. Bem, na verdade, parabéns vai a todos os farmacêuticos voluntários que a gente vê aqui trabalhando, assim como estudantes de farmácia, equipe do Conselho Regional, que realizam um treinamento específico, investindo inclusive os recursos das unidades do colega farmacêutico, para que a gente consiga dar um melhor retorno e assim consiga fiscalizar melhor o exercício profissional. Ao meu lado, o farmacêutico Josué Chostak. Que alegria te rever e saber que o farmacêutico desempenhando o papel claro aqui, mostrando para a população como é que funciona tudo que a gente tem direito. É, essa é uma alegria muito grande, porque durante muito tempo, nós esperávamos uma legislação que nos permitisse chegar até o paciente na unidade que fosse atendido, seja um hospital, uma farmácia pública ou uma drogaria. A 13.021, que foi de 2014, de alguma forma legalmente transforma a farmácia de estabelecimento comercial para um estabelecimento de saúde. E saúde é prestação de serviço, o que está sendo feito aqui, vocês estão presenciando, é uma prestação de serviço à comunidade. Dessa forma, a visão da população em relação ao farmacêutico muda. Não é essa parte mercantilista, é uma parte que envolve a sua participação na melhoria da saúde da população. E a gente vê que os consumidores, eles buscam, nem todas as farmácias ainda possuem o farmacêutico. Querem ver a pressão arterial, teste de glicose, tudo isso o farmacêutico faz. Nós estamos divulgando isso. Nós queremos um profissional proativo. Quer dizer, aquele profissional que se esconde lá no fundo da farmácia para atender a legislação de registro de psicotrópicos e entorpecentes, não deve existir mais. Deve existir aquele farmacêutico no balcão da farmácia, no consultório farmacêutico, fazendo aquilo que a gente sabe fazer. Porque as unidades, todas as unidades das faculdades de farmácia hoje diferenciam o seu currículo, formando um profissional para interagir com a sociedade, não para estar isolado da sociedade. É essa visão que a gente tem hoje. E muitos profissionais da velha guarda ainda acham que o farmacêutico não precisa fazer isso, que isso é uma função do médico, a prescrição. A prescrição, ela é do médico. Nós não estamos entrando na seara dele, mas existem produtos de livre dispensação em que o farmacêutico, além daqueles produtos que são prescritos pelo médico, pode e deve orientar a população no uso correto, seguro e racional desse medicamento. Tá aí então o nosso farmacêutico Josué Chostak. Atendimento, muito atendimento aqui hoje, então, pessoal preocupado com a saúde e sabendo então que o farmacêutico faz parte da nossa vida e a gente tem que valorizar. Perfeito. Eu me despeço de vocês, mas assim, continuo ativo e procurando divulgar essa nova visão do profissional farmacêutico, que a sociedade não só deve receber, mas deve exigir essa exigência do profissional perto de si. A Ana Letícia, ela é proprietária farmacêutica. Ana, eu quero saber para o proprietário, como é que funciona toda essa logística, tudo que está acontecendo para implantar isso na farmácia? De forma pessoal. É maravilhoso. Participar dos cursos de capacitações que o CRF está nos proporcionando, desse de manejo que nós tivemos através do CFF e participar hoje do farmacêutico da praça, vindo lá de Capão da Canoa, que é litoral, é realmente emocionante. Aqui a gente vai ter qualificação, sim, a gente vai aprender fazendo. E levar isso, então, para os nossos clientes, lá no balcão. Drogaria ou farmácia com manipulação, não é apenas o comércio, é sim o estabelecimento de saúde. E isso vai acontecer, sim, através da realização dos serviços e mostrar a importância do farmacêutico para a comunidade. É uma segurança para o consumidor, a pessoa chegar na farmácia, ter o farmacêutico, chegar ali, Ana, me ajuda. Tem genérico, tem similar. Eu sou uma que não vivo sem o farmacêutico. Eu entendo que nós somos, sim, a atenção básica. Ali vão os questionamentos daquelas coisas que não conseguem o acesso, no primeiro momento, às estratégias de saúde da família. E não conseguem o atendimento pelo enfermeiro. Então, o farmacêutico pode, sim, se capacitando, participando, interagindo, se unindo, fazer a diferença. E daí trazer a segurança, trazer a orientação, tirar as dúvidas que o consumidor vem. Porque, por incrível que pareça, tem coisas que a gente acha das mais banais no balcão da farmácia, que acontecem de uma informação que faz toda a diferença na vida de um paciente. E é básica. E a gente acha que não é. É verdade. Parabéns pelo teu trabalho, por todo esse movimento. A gente está vendo que as pessoas realmente procuram, elas querem saber o que elas podem fazer para melhorar a saúde, saber mais sobre o farmacêutico. Isso deve ser difundido no interior, acredito eu. Isso deve ser multiplicado em todas as cidades. Porque ações como essas trazem, sim, a valorização. É um prazer estar aqui. E o Rodrigo Silveira, ele é assessor técnico do Conselho e está aqui coordenando. Rodrigo, eu estou impressionada com a quantidade de gente comparado aos anos anteriores. Eu acredito que aumentou o volume. Estou errada? Estou certa? Não, isso é. A gente aumentou muito o volume, a quantidade de pessoas. E também a gente está melhorando a qualidade de serviço. A gente está usando cada vez mais ferramentas de mais qualidade para poder ofertar mais coisa boa para a pessoa. Porque quando a pessoa tem diabetes, ela tem algumas orientações específicas. Mas quando a pessoa não tem, ela pode ter risco de desenvolver. E essa é uma ferramenta nova que a gente está aplicando nesse farmacêutico na praça. Que é, quem está ali com a glicose normal, mas será que existe algum potencial de desenvolver diabetes? Então a gente está qualificando cada vez mais o serviço que é prestado aqui, sabe? Ou seja, a pessoa que veio, tirou o sangue aqui, já vai saber se tem que se tratar, se vai entrar numa dieta, vai procurar um médico? Isso, ela vai saber, sim. A gente indica o potencial, né? A gente não está fazendo o diagnóstico. Então aqui a gente pode mostrar para a pessoa, assim, o risco que ela tem é muito alto. Então ela precisa de um acompanhamento mais de perto, precisa de procurar um médico, ou fazer o acompanhamento na farmácia. Por exemplo, a pessoa que já tem diabetes, já tem pressão alta, ela já pode fazer o acompanhamento na farmácia do problema dela. Então aqui a gente consegue orientar essas pessoas e mostrar para ela que a farmácia também é um local que pode te acompanhar. Perfeito. E é o papel do farmacêutico. Ela saber que ela pode, sim, ir uma vez por semana lá, medir a pressão. Isso. Na verdade, a função maior do farmacêutico é ajudar todas as pessoas que usam medicamento a fazer o melhor uso possível do medicamento. Só que ele tem que ter uma forma de medir isso. Então se ele está trabalhando com a pessoa que toma medicamento para pressão, ele tem que acompanhar a pressão da pessoa para ver se os medicamentos da pressão estão fazendo efeito. A mesma coisa para diabetes, para asma, para várias outras doenças também. Então o Conselho Regional de Farmácia e o Conselho Federal, a gente está fazendo de tudo para poder qualificar ainda mais esse profissional. Para mostrar que a farmácia não é só o lugar que compra medicamento, mas é o lugar que oferece um serviço qualificado que a pessoa entenda se possa melhorar se a condição de saúde dela está sendo bem tratada, o que pode ser feito para melhorar ainda mais a saúde dela. Então o Conselho Regional de Farmácia e o Conselho Regional de Farmácia e o Conselho Federal O Conselho Regional de Farmácia e o Conselho Regional de Farmácia e o Conselho Federal E aí Legenda Adriana Zanotto